5 técnicas de persuasão que vão te ajudar a fechar vendas como louco Se você é vendedor ou vendedora, você precisa entender sobre persuasão E aqui nesse vídeo eu vou te ensinar 5 técnicas práticas para você aplicar nas suas negociações E mudar o rumo dos seus negócios Um adendo, muito antes de começarmos, é Todo mundo é vendedor Vendedor é a única profissão que existe E algumas dessas técnicas, inclusive acho que a terceira técnica Você pode utilizar até mesmo para ganhar uma discussão de opinião Para que a sua opinião prevaleça diante da do outro Salve, salve moçada Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Rodrigo Vincenzi na área para passar 5 técnicas de persuasão para você aqui hoje Então, sem mais delongas, eu já vou começar com essas técnicas Número 1, entenda quais são os motivadores de compra do teu potencial cliente Pessoas compram os mesmos produtos ou serviços por objetivos diferentes E eu vou te dar dois exemplos práticos para você entender Primeiro, compra de um carro, de um veículo As pessoas podem comprar o carro para se locomover Simplesmente por uma necessidade Tipo, eu preciso me locomover Mas tem pessoas que compram um carro, por exemplo, um SUV Porque a família cresceu e precisa de um carro mais espaçoso Como foi o meu caso, né, do carro que eu comprei para minha esposa Não foi uma compra de um carro por necessidade Mas sim uma compra de um carro Porque a gente, na verdade era assim uma necessidade, né Mas o motivador ali era o carro mais espaçoso para a família Uma vez que o vendedor entende aquele tipo de coisa Quando ele vai explicar as características do carro Ele não foca tanto em explicar o motor ou a economia do carro Mas sim no espaço do banco traseiro Para você colocar uma cadeirinha ou alguma coisa do tipo Você vende aquele produto sem necessariamente explicar todas as características Mas sim quais são as soluções para a necessidade que o cliente tem Vou dar mais um exemplo para você Hoje eu tenho uma agência de marketing digital Essa agência vai completar 8 anos no ano de 2023 E essa agência hoje eu presto serviço para todo tipo de empresa que você imaginar E dentro dessas empresas que me contratam Existem dois tipos de empresários que me contratam Por motivos diferentes Você pode acreditar que eles contratam porque eles querem vender mais E sim, esse é o motivo que eles falam que eles querem contratar Mas no final das contas, eles querem ou economizar tempo ou ganhar mais dinheiro Na verdade, eu vou até um pouco mais além Ou eles querem passar para outra pessoa fazer por eles porque eles estão sem tempo Ou eles querem ganhar tempo com alguém qualificado fazendo por eles Então o motivador da compra nem sempre é necessariamente o resultado E sim algum entregável daquele resultado Sempre que você estiver iniciando uma negociação Tente entender o que te motivou a gente estar tendo essa conversa aqui hoje Eu quando vou negociar com os meus clientes Uma das primeiras coisas que eu pergunto é Cara, por que a gente está conversando aqui hoje? O que você está precisando? Dessa forma o cliente se abre um pouco mais E você consegue entender o que motivou ele a comprar Para você poder personalizar o seu discurso de vendas E assim fechar mais negócios Olha, antes da gente ir para a dica número 2 Não esquece de dar seu like aqui embaixo Eu tinha esquecido de falar antes Mas aperta no like aqui Se inscreve no canal e ativa as notificações Nós soltamos aqui 3 vídeos por semana Ensinando o máximo que podemos Sobre marketing digital, vendas, negociação e muito mais Então se inscreve e ativa as notificações Dica número 2 Utilize reciprocidade na sua negociação No século 21, hoje Com essa era da informação, do conteúdo e tudo mais Só vende quem gera muito valor para outra parte Então você precisa saber entregar coisas Para poder pedir coisas em troca Vou dar um exemplo Na minha negociação aqui na minha agência Que é uma venda de serviços Eu sempre entrego um conteúdo no momento da negociação Inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre como eu faço essas negociações E tudo mais E óbvio que se você quiser um método Se você quiser ser gestor de tráfego ou dono de agência Ou já é né E quer um método organizado De como negociar e fechar contratos de alto valor Com negócios locais e digitais Tem um treinamento aqui na descrição chamado O Script Que pode te ajudar bastante com isso Mas como que a gente entra na reciprocidade? É quando a gente entrega para o nosso consumidor Para o nosso potencial cliente Coisas que ele não veria ou aprenderia ou saberia Se não fosse o nosso trabalho Então você pode ir lá e explicar para o teu cliente algum tipo de conteúdo Entregar alguma coisa que ele não sabe sobre o produto ou serviço Para que ele entre no estágio de consciência que vai no final comprar de você Ter mais probabilidade de comprar de você Vou dar um outro exemplo também Personal Trainer O Personal Trainer quando ele vai vender Geralmente ele precisa entregar bastante valor na entrega do serviço dele No treino em si Para que se o cliente saia bastante satisfeito Ele queira continuar pagando Porque quando você vende como personal, por exemplo Que é um serviço que você recebe todos os meses Você precisa sempre estar vendendo de novo para o teu cliente E uma melhor forma de você estar sempre vendendo É estar sempre entregando valor E gerando reciprocidade Número 3 As pessoas querem ser lideradas Elas querem seguir o que outras pessoas estão fazendo Não é à toa que sempre bomba Quando surgem tendências sobre isso ou sobre aquilo Então se você, negociador, for a pessoa que entrega a tendência para aquela outra pessoa E a tendência é o seu produto ou serviço Você consegue ter uma negociação muito mais clara Muito mais eficaz Vou dar um exemplo para vocês aqui agora Quando eu vou negociar com um cliente Por exemplo, com uma clínica odontológica Hoje eu tenho bastante empresas que são de clínicas odontológicas aqui na agência E sempre que eu vou conversar com um empresário Eu descubro o motivador da compra dele E geralmente é o mesmo para todos eles E eu falo, olha, 8 em cada 10 clientes que aparecem aqui para mim Iguais a você Possuem esse mesmo problema Que é o problema A, B, C e D Esse é o seu problema também? Ó, então beleza Dessas empresas que chegam aqui para mim Geralmente elas fazem isso para solucionar esse problema E fazer isso custa tanto E é assim que eu vou persuadir ele a querer comprar Porque ele quer comprar aquilo que a maioria está comprando Você consegue ser o gerador de tendência no processo de negociação Isso vai te ajudar bastante Ó, não esquece, eu não sei se você já fez, mas dá o like aqui embaixo Eu estou lembrando você de novo aqui Porque depois você esquece, você sai do vídeo Gostou do vídeo, mas você não deu o like E ó, não deixa de comentar aqui embaixo O que você faz, qual que é a sua empresa Porque é muito comum os meus alunos, seguidores, inscritos Fazerem negócios entre si nos comentários dos meus vídeos Então se você só se apresenta aqui embaixo Fala o que você faz e que problema que você resolve Pode ser que você consiga um cliente, viu? Então não deixa de fazer o seu comentário aqui embaixo, valeu? Técnica número 4 Essa é de longe a minha favorita Utilize humor na sua persuasão, na sua negociação Uma das dúvidas que eu mais recebo dos meus alunos Que negociam contratos ali também É a dúvida de Cliente recebeu a proposta e nunca mais me respondeu Ou então, eu já recebi isso muito de lojas de roupa Que eu já atendi, né? A cliente pergunta o preço no direct e depois ela desaparece Quando isso acontece, você precisa fazer uma estratégia chamada breakup Que em português significaria término, tipo término do namoro É o breakup Término dessa conversa, ele é chato Então quando você encaixa o humor nele Você tem uma chance muito grande de trazer o seu consumidor de volta Toda vez que alguém, por exemplo, recebeu essa proposta minha Que geralmente eu mando no e-mail ou mando no WhatsApp E ela não me responde mais Eu me perguntei do retorno e tudo mais E ela não me responde Eu envio pra ela o seguinte Olá fulano, tudo bem? Entrei em contato com você algumas vezes Mas não obtive resposta Então eu tenho três hipóteses Número 1 Você se mudou para uma ilha nas Bahamas E eu não devo mais te incomodar Número 2 Você realmente tem interesse Mas não tá com tempo pra poder conversar comigo E número 3 Você caiu, se machucou E precisa que eu chame alguém pra poder te levantar Me diz aí qual dessas três mais se encaixa em como você tá hoje Quando eu pergunto isso pro cliente E o cliente vê essa mensagem Ele dá risada E o fato de eu tirar uma risada do meu cliente Faz com que o nível de atenção dele pra mim volte A gente meio que consegue retomar aquela negociação Então obviamente você pode personalizar Como você faz o seu breakup Mas basicamente você consegue implementar o humor na sua persuasão Tornando aquele momento tenso da negociação Um momento um pouco mais leve Porque as pessoas tomam mais decisão ali Quando eles estão com um pouco mais de leveza Com um pouco mais de tranquilidade Então se você encaixar o humor Você vai conseguir melhorar a tua persuasão Número 5 Faça elogios sinceros Pessoas gostam que as outras pessoas concordem com elas Melhor ainda Elogiem aquilo que elas fazem Validem aquilo que elas fazem Então por exemplo Sempre que eu vou negociar com um cliente Eu vou lá e me preparo antes Inclusive pega essa dica de bônus tá Se prepare antes de você tentar persuadir alguém Faça uma preparação Estude sobre o cliente Estude sobre a concorrência Quando eu chego pra um potencial cliente Que eu vou negociar com ele Que eu vejo que ele tem um marketing melhor Do que algum concorrente X ou Y Eu faço questão de elogiar aquilo Eu chego pra ele e falo assim Olha, 8 em cada 10 empresas que eu converso Não fazem isso, isso, isso que você faz Então assim, meus parabéns O seu marketing já está muito melhor Do que a grande maioria do mercado Isso te dá margem Pra que você possa investir ainda mais E realmente tome a liderança do teu mercado Com isso eu faço um elogio pra ele E incentivo ele ainda mais A ficar próximo do meu produto Do meu serviço E cara, por último Deixar um recado pra você A respeito de persuasão Persuadir não é enganar as pessoas Persuadir não é você fazer Com que ela comece a acreditar em você Mas persuadir é você pegar algo Que já está na cabeça do seu cliente Trazer aquilo ali à tona Pra você utilizar isso Como argumento de negociação Ele já pensa naquilo Ele já pensa que o marketing dele é bom Eu venho com um elogio Eu trago ele pra mais perto de mim Isso sim que é persuasão E se você gostou dessas dicas Não deixe de dar seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar as notificações Pra você não perder São 3 vídeos por semana Toda segunda, quarta e sexta Você encontra conteúdo de qualidade aqui nesse canal Depois dá uma conferida também No link aqui na descrição Que é o link que vai lá pro meu perfil do Instagram Todos os dias eu abro lá caixinhas de perguntas Pra responder a galera que me segue Entregar conteúdo ali dentro De forma 100% gratuita E eu posso obviamente responder sua pergunta também Manda lá Me segue no Instagram Se inscreve aqui E até o próximo vídeo